Oi, oi lindos e lindas do meu canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago pra vocês os últimos recebidos que eu recebi recentemente. Eu gosto muito desse tipo de vídeo, então eu adoro gravar pra vocês, mostrar as coisinhas que vêm chegando pra mim. Confesso que eu não consigo esperar com a caixinha fechada pra mostrar pra vocês durante o vídeo, mas quem me acompanha lá pelo Instagram vê em primeira mão nos stories. Assim que eu recebo o produto, eu já vou abrindo e mostrando nos stories pra quem me acompanha por lá. Se você ainda não me segue pelo Instagram, é esse que tá aqui na tela, do jeitinho que tá aqui na tela. Me segue por lá pra gente ficar ligadinho, pra gente bater um papo, beleza? Gente, dessa vez eu deixei de juntar bastante recebidos e confesso pra vocês, tô muito feliz pelo reconhecimento que tá tendo o canal, das empresas, das lojas que entram em contato comigo querendo fazer parceria com o canal e isso me deixa muito feliz porque eu vejo que o meu trabalho está sendo visualizado pelas lojas, que o meu trabalho ele tá tendo uma recompensa. Então eu tô muito feliz e vim mostrar pra vocês todos os recebidos que eu recebi recentemente. Quero também que vocês deixem o feedback de vocês aí em questão ao áudio, que agora eu tô usando um microfoninho aqui, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem, ó. Vai fazer um barulhinho aí, ó. Agora eu tô usando esse microfone, é tipo um microfone de lapela, só que ele é de fio, tá vendo? Ele tem a fiaçãozinha dele que tá debaixo da blusa. E eu queria que vocês me falassem se o áudio tá legal, se tá ruim, se tá bom, se melhorou, beleza? Se vocês gostam de vídeo de recebido, capricha no like que ajuda na divulgação. O YouTube entende que vocês gostam do meu canal e entrega as notificações dos próximos vídeos pra vocês. Se inscreve aqui no canal, você que é novo tá chegando agora. Vem fazer parte dessa família de fofuz que cresce a cada dia. E me siga lá pelo Instagram, gente, que é por lá a gente interage. Eu pego perguntinhas pro Mega Responde e ainda pego sugestão pros próximos vídeos também. Então, gente, se vocês querem conferir tudo que eu recebi recentemente, é só continuar assistindo o vídeo. Então, amores, o primeiro recebido que eu vou mostrar pra vocês é da Inresistible Me, que é uma parceira aqui do canal. Eu recebi essa caixinha aqui, gente. E eu recebi da Inresistible Me, que veio nessa caixinha, esse aparelho aqui pra fazer cachos no cabelo, gente. É um aparelho que eu sempre quis. O meu cabelo, ele já é enroladinho, mas eu queria aqueles cachos bem lindos e definidos, sabe? Todo mundo quer um cacho desse tipo. Então, eu recebi esse aparelhinho aqui. E eu tô louca pra testar. Se vocês quiserem que eu teste com vocês, deixem aí nos comentários, tá bom? Porque se vocês estiverem interessados em ver esse tipo de vídeo, eu vou trazer pra vocês. Ele vem assim aqui dentro, vem com um saquinho bem embrulhadinho, bem embalado. E ele é desta forma aqui, gente. Olha só que lindo. Eu tô louca pra testar. Você coloca a mechinha do cabelo, ele puxa a mechinha e você deixa tantos segundos lá, 10 segundos. Depois solta e o cabelo tá enroladinho. Gente, é muito bonito. Parece ter um material muito, muito bom e resistente. Esse aqui é o aparelho Monstone, da Irresistible Me, ó, como podem ver. E eu tô louca pra testar. E veio junto também na caça alguns equipamentos pra limpeza, tá vendo? Veio um frasquinho, eu vou tirar aqui pra vocês. Veio de limpeza, ó. Veio esse frasquinho aqui, certo? É pra pôr algum produto de higiene pra limpar. E veio essa pecinha aqui também, ó, almofadinha. Acho que é pra limpar aquela parte assim, sabe? Então veio um produtinho, veio o kitzinho de limpeza e o aparelho. Esse aqui eu tô apaixonada e é uma cor linda, que eu amo essa cor. Muito obrigada, Irresistible Me, por ter me mandado esse presente aqui maravilhoso. Eu tô louca pra testar esse aparelhinho e vou trazer aqui pra vocês acompanhar também. Muito obrigada, eu gostei muito. Se você também quer ter um desse, eu vou deixar na descrição do vídeo o link da Irresistible Me pra você estar comprando. Tem vários outros tipos, tem chapinha, tem baby lise, tem outros tipos de aparelho também para o cabelo. É um universo maravilhoso capilar. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link. É só vocês acessar e tem cupom de desconto pra você que é seguidor aqui do canal, beleza? Essa recebida, amores, é da lojinha Rosiguel, que também é outra parceira aqui do canal. Eu recebi esse pacotinho aqui gigante. Vou mostrar pra vocês o que veio dentro. Dentro desse pacote veio um kit de bolsas. Eu vou chegar aqui pra trás pra dar pra vocês verem. Veio esse kit de bolsa aqui, que vem em quatro bolsas, se eu não me engano. Vou mostrar uma por uma pra vocês. E eu achei elas muito maravilhosas e tô louca pra usar. Tava só esperando gravar esse vídeo pra usar. Veio essa bolsinha aqui linda, que é aquelas bolsinhas pequenininhas pra você carregar de lado. E tem essa alça aqui, ó, que você regula do tamanho que você quer. E eu escolhi preta, porque preta combina com tudo, né? Então, veio essa bolsinha aqui. Eu achei ela muito linda e o material é muito bom. Veio também essa mini bolsa de mão, assim, tipo carteira, pra você carregar celular, cartão de crédito. O zíper é bem grande, ó. Aqui você carrega o que você quiser e ainda tem essa alcinha pra ficar na mão, assim. Veio essa aqui. Veio essa mini carteira de cartões pra você carregar só cartão, ó. Tá vendo? Cabe só cartão, tem só divisor de cartão nessa mini carteira. E a bolsa maior, que é essa aqui, gente, que é a grandona, é a mais bonitona de todas, ao meu ver. Então, veio esse kit com quatro bolsas lindas da lojinha Rosiguel, que é uma lojinha da China, gente. Eu vou deixar também aqui na descrição o link dessas bolsas. Se você quiser adquirir, é muito baratinho, você leva quatro bolsas pelo preço de uma. E eu tô apaixonada e só tava esperando gravar esse vídeo pra eu poder usar as minhas bolsas, que eu tô apaixonada. Então, vai tá aqui na descrição o link e tem cupom de desconto também pra vocês, seguidores do canal. Porque eu não aceito receber nada de loja nenhuma se não tiver desconto pra vocês. Gente, o próximo recebido foi essa caixinha aqui, ó, que quem também me segue lá pelo Instagram já viu ela também. É da Charlotte Lacroix. Eu não sei se eu tô pronunciando o nome direito, mas eu vou deixar aqui na tela pra vocês. E essa caixinha veio vários produtos de limpeza facial, hidratante facial. Veio vários produtos para o rosto, gente. Pra você manter o rosto hidratado, pra você retirar as células mortas do rosto. Então, eu vou mostrar um por um pra vocês. Vieram quatro produtos. Veio esse produto aqui, ó, que ele é um produto de limpeza facial. E ele é bem grandão, é o maior que veio aqui. Ele é bem grandão. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês, que eu estou ansiosa para usar. Veio esse aqui, que é um produto pra limpeza de pele. Veio esse produto aqui também, ó, pra afirmar a pele, gente. É um produto maravilhoso. Eu dei uma pesquisada no YouTube, no site dessa loja. Os produtos são de altíssima qualidade. Tem esse aqui também, gente, ó, que é... Tem esse produto aqui também, que é durante o dia, pra você utilizar. Vem uma espatulazinha pra você não colocar a mão dentro do creme, tá vendo? Aí você pega com a espatulazinha e aplica no rosto. Esse aqui é o de usar durante o dia. E eu tô louca, louca pra testar. Veio também esse aqui, que é tipo um primer pra você utilizar antes da sua maquiagem. Pra ela durar mais, pra pele ficar mais firminha, pra tirar as linhas de expressão. Eu tô louca pra testar esse aqui. Principalmente assim, ó, nos pés de galinha. Então, esse aqui tira também as linhas de expressões. Disfarça ela bem, pra quando você passar sua base, ou seu BB Queen, ficar tudo no seu devido lugar. Eu tô louca pra testar. Então, veio assim a caixa, gente, com os produtos. E eu tô muito feliz e tô louca pra testar e trazer pra vocês uma resenha. Muito obrigada, Charlotte Lacões, por ter mandado esse produto, por confiar no meu trabalho. Mandar esses produtos pra eu testar e trazer aqui e mostrar pro público aqui do meu canal. Eu tô muito feliz e ansiosa pra testar esses produtos. Muito, muito, muito obrigada. Eu tô muito feliz e adorei. Gente, o próximo recebidos é produto de cabelo, gente. Quem não ama produto de cabelo? Eu recebi da Nazica Cosméticos esse ativador de caixo aqui, que é do dia seguinte. Eu escolho caixos. Esse aqui é em spray. Eu recebi, eu vou usar muito, eu e a Sofia, né, porque o nosso cabelo tá enrolado. Nós não temos dinheiro pra... Eu, principalmente, não tenho dinheiro pra alisar o meu. Então, vou usar caixo mesmo. Eu escolho caixos. Então, eu recebi esse aqui da Nazica Cosméticos. Ele é em spray, é um ativador de caixos, em spray líquido, pra ajudar a congelar os caixos. E ele está bonito no dia seguinte, gente. Recebi também da Nazica Cosméticos esse gel modelador de caixos. Olha só. Lindo, maravilhoso também. E o mais legal que ele é de 500 gramas, gente. É muito gel modelador. Pra você usar com o seu creme de pentear e deixar os seus caixos lindos no dia seguinte. Eu tô louca pra testar esse produtinho aqui. Quem me viu lá no store já viu que eu passei um pouquinho lá pra testar, mas ainda não. Mas ainda não finalizei os caixos completamente com ele. Eu vou trazer um vídeo pra vocês. Como que eu faço pra deixar o meu cabelo cacheado, pro meus caixinhos ficarem mais enroladinhos. Então, eu vou trazer pra vocês mostrando. Muito obrigada, Nazica Cosméticos, por ter mandado esses produtinhos aqui pra mim. Eu amei. E eu e a Sofia vamos usar muito, muito, muito. Gente, próximo recebidos é esse pacotinho aqui, gente. Eu falei pra vocês que eu deixei dar uma acumulada pra mostrar pra vocês. Gente, esse pacotinho é da G-Sup Beauty, ó. É uma lojinha online que vende pincéis de maquiagem maravilhosos. Veio esse cartãozinho aqui deles, ó. Junto com o meu pacote. E eu recebi um kit de pincéis profissional. Gente, a menina aqui tá aprendendo tudo de maquiagem, então não pode ver um pincel. Gente, esse kit tem 12 pincéis, olha só. Tem esses aqui que são para o rosto. Maravigold, gente. Eu achei lindo, muito, muito maravilhoso. Olha só o design desse pincel, gente. Ele tem o cabo preto. Ele tem o cabo roxo escuro. Dourado aqui, dourado aqui. E as cerdas roxas também, lilás. Eu não sei como é que fala essa cor, gente. Todos os pincéis são desta forma, gente. E são muito macios as cerdas. E não fica soltando. Olha esse aqui. Que maravilhoso. Eu tô louca, louca. Eu tava só esperando gravar esse vídeo pra vocês. Pra mim começar a usar esses pincéis. Porque eu tô louca pra testar. E eu amo pincéis. Veio também, gente. Veio também, gente. Seis pincéis de rosto. Não, veio seis. Nove. Meu Deus. Três, seis, nove. Nove com... Nove? Peraí. São quinze pincéis. Veio nove pincéis para os olhos. E seis pincéis para o rosto, gente. Tem de esfumar, tem de aplicar, tem de delinear, tem de sobrancelha. Então eu amei muito. Muito obrigada, GSUP Beauty, por ter mandado esse kit de pincel pra mim. Eu tô louca pra testar. Em breve eu vou gravar pra vocês um tutorial de maquiagem. Porque eu tô aprendendo muita coisa e eu quero compartilhar com vocês. Em breve eu vou trazer pra vocês um tutorial de maquiagem usando só esses pincéis da GSUP Beauty. Que eu tenho certeza que são maravilhosos e eu tô louca pra testar. Muito obrigado. E aqui na descrição também vai estar o link com vários kits de pincéis. Um mais lindo que o outro. Se você quer entrar lá, você vai ficar apaixonada. Eu, na hora que eu fui escolher o meu kit, eu custei escolher. Porque tem um mais lindo que o outro. Então o link vai estar aqui na descrição pra vocês. É só ir lá. E tem cupom de desconto também. É só você clicar no link que vai estar na descrição. Que já vai estar com o cupom de desconto pra vocês, beleza? E o último, o último. E o recebido então do canal. É um carregamento bem pesado, gente. Que eu não vou conseguir nem levantar pra vocês aqui. Olha o tamanho dessa caixa. Eu vou ter que mostrar pra vocês do chão mesmo. Que eu recebi do site Kikola Decorações. Que é o site, gente, que é parceiro aqui do canal, essa loja. E é a loja que me mandou os papéis de parede. Que eu coloquei na sala. Que eu fiz diário de decoração. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês e na descrição do vídeo. Dessa vez, agora, eu vou estar decorando o quarto da Sofia. Porque aquele quarto que é dos meninos vai ser da Sofia. Então, eu escolhi alguns papéis de parede lindo pra poder estar decorando lá. Eu escolhi esse aqui, que é um teminha princesinha. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas tem alguns desenhos com rosa, ó. Tá vendo? Tem diamante, coraçãozinho, castelinho. Tem uns desenhos. Eu vou deixar aqui no cantinho pra vocês. A fotinha desse papel de parede aqui. Veio esse aqui também, que vai ser pro escritório. Ele é um cinza com branco. Tá vendo? Não sei se vai dar pra vocês verem. Vou deixar também a fotinha dele aqui do lado pra vocês. E também veio esse aqui pra sala. Que é um modelo canjiquinha, gente. Vou deixar do lado aqui pra vocês também. Que vai ser tipo um painel na sala. Atrás da rack, do painel da televisão. A gente vai colocar esse papel de parede. Se vocês quiserem que eu traga aqui pro canal pra vocês um diário de decoração. Que eu vou estar decorando o quarto, a sala, o escritório. Tudo certinho. Que é onde fica meu computador. Tudo certinho. Pra trabalhar, editar vídeo e tudo tal. Se vocês quiserem que eu traga esse tipo de vídeo. Comenta muito aqui abaixo que eu vou trazer pra vocês. O site que cola, gente. É o único site, assim, que eu confio em papéis de parede. Os adesivos são muito fixador. E eles são da 3M. Que é a melhor marca que tem de adesivo. E aqui em casa eu já decorei a sala. E o meu quarto. Que vai ser o quarto dos meninos com os adesivos desse site, gente. E dura muito. Só que eu decorei já deve ter uns seis meses. Nenhum descolou. Nenhuma pontinha descolou. E o mais legal de tudo é que esses adesivos você pode lavar. Tipo, a Sofia já escreveu muito de giz de cera. De lápis. Já escreveu nos meus papéis de parede. E eu vim com uma buchinha, com veja, com um produtinho de limpeza. E limpei. Então é muito prático. Veio também, gente, uma plaquinha aqui. De decoração. Que eu vou decorar o meu cenário. Mas essa plaquinha eu só vou mostrar pra vocês quando eu estiver decorando o cenário. Porque ela é tipo um vidro, sabe? E eu tenho que ter todo cuidado pra não quebrar. Então aqui em casa tem menino. Eu tenho que ficar escondendo tudo. Então eu recebi os papéis de parede do site Kikola. E recebi essa plaquinha também pra decorar. Fazer a decoração do estúdio aqui. Porque só tem esse carinha aqui, né? Vocês estão enjoados. Isso aqui eu vou dar uma decoradinha. Fazer alguma coisinha mais ou menos bonitinha pra vocês. Então muito obrigada o site Kikola por ter mandado esses produtos pra mim. Gente, eu vou deixar o link aqui na descrição com os papéis de parede que eu escolhi. Se você quiser decorar o seu quarto, a sua sala também. Vou deixar na descrição os que eu escolhi. Mas lá tem muitos papéis de parede lindo. Um mais lindo que o outro. E vai ter desconto pra vocês também que clicar no link aqui da descrição. É claro, né? Que vocês são leitores do meu canal. Então muito obrigada Kikola. Eu vou usar e assim que eu aplicar eu vou mostrar pra vocês o quanto é simples a aplicação desses papéis de parede. Vou mostrar pra vocês passo a passo aplicando no quarto, na sala. Tudo bonitinho pra vocês verem que é simples você deixar o seu ambiente bonito. Então, amores, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado dos meus recebidos. Eu tô muito, muito feliz que o canal tá sendo reconhecido. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o like que reforça a nossa amizade. E o YouTube entende que vocês gostam do meu canal. Se inscreva aqui no canal, você que é novo, tá chegando agora. Vem fazer parte dessa família de fofuches que cresce a cada dia. E não se esqueça de me seguir pelo Instagram, que vai tá aqui na descrição do vídeo. E aqui na tela também. Me segue pelo Instagram, a gente bate um papo por lá. Por lá eu pego sugestão de vídeo, perguntinha pro Megan responde. E é mais fácil da gente ficar coladinho, beleza? Então, no mais, é isso. Meus amores, fiquem todos com Deus. Um grande beijo no fundo do coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho